No seu livro, você fala de como que o PT perdeu a imagem ética. O partido de antes, Janine, ele era ético de verdade ou só faltavam aquelas tentações do poder? Olha, eu não tenho que defender nenhum partido aqui, mas falando como analista, eu diria o seguinte, o PT teve uma série de prefeituras e governos de Estado nos quais agiu muito bem, fez bons governos, Porto Alegre, cidade de São Paulo, em dois mandatos, acusações éticas praticamente não houve ou nada de sério foi indicado contra o PT. No governo federal, a minha crítica maior não é que ele tenha feito coisas antiéticas, é que ele parou de falar em ética, ele começou a falar muito mais em inclusão social. E, no meu entender, a inclusão social é a grande questão ética do Brasil. E o PT não fez disso um discurso dizendo, nós estamos fazendo um trabalho ético. Ele fez um discurso na base do conforto. Dona Maria agora come três vezes por dia, come carne várias vezes por semana, fim de semana tem churrasco e cerveja. Então, ele apelou muito ao conforto. O conforto não é um valor ético, é uma satisfação, um prazer. E tão logo você não tenha, e aí sucedeu no governo Dilma que não havia mais dinheiro para sustentar isso. Então, as pessoas que estavam apoiando o PT pelo conforto que tiveram, elas perderam esse apoio e começaram a querer outro governo, outra coisa. Você lembra das campanhas dizendo, quero a gasolina de novo a dois reais, quero o dólar abaixo de dois reais, tudo, tudo que foi feito contra a Dilma. Então, o que eu acho que sucedeu foi que o PT perdeu de vista, não teve a sensatez de dizer, a grande questão ética no Brasil é que ninguém pode passar fome, é que todos têm que ter oportunidades, sabe? Fora isso, a controladoria geral da União, que foi exercida pelo Jorge Rage, que é uma figura notável da Bahia, ela fez um trabalho de perseguição da corrupção no governo muito forte. Agora, acusações de corrupção sempre houve e houve também toda essa montagem do grupo da Lava Jato, que foi uma coisa, uma página muito escura da história brasileira, forçando pessoas a denúncia, coando-as, mantendo-as presas até que fizessem as denúncias. Em termos rigorosamente filosóficos, corrupção não é apenas desvio de dinheiro. Desvio de dinheiro é um conceito de corrupção muito recente, tem talvez 200, 300 anos. O conceito que tem milhares de anos é corrupção, é deterioração do corpo político. Então, assim como tem a corrupção da carne, se você a deixa exposta aos elementos, você mata um boi e deixa a carne dele apodrecendo, ela se corrompe. Então, da mesma forma, o corpo político, o Estado, ele se corrompe se os princípios, se os valores éticos não são respeitados.